Capítulo 1435, Pedido de Ajuda Tradução, Lord Atrocitos Revisão, Lachuel Padrim Dentro do manto do espaço-tempo, vários recursos de intenção do espaço de alto nível flutuaram na frente de Zaufeng. A essência desses recursos estava sendo lentamente absorvida por Zaufeng. Bzzz. Uma energia do espaço extremamente nítida apareceu ao seu redor, fazendo Zaufeng parecer embaçado e indistinto. O nono grau era o pico das intenções. Afim de compreender uma intenção até este ponto, normalmente seria necessário um tempo extremamente longo. No entanto, Zaufeng possuía inúmeros recursos preciosos e um artefato divino do espaço-tempo de qualidade suprema. Além disso, ele também possuía algum talento inatamente na intenção do espaço. Não era impossível para ele ter sucesso em um período de tempo mais curto. Perto dali, o dragão-serpente abriu os olhos. Intenção do espaço, próximo do nono grau. O dragão-serpente sentiu as poderosas ondulações espaciais vindas de Zaufeng e ficou atordoado. Após a guerra entre as duas raças, o dragão-serpente atingiu o nono grau de pico, e originalmente acreditava que logo alcançaria Zaufeng. Isso porque o padrão para um meio passo a Lorde Divino era a intenção do nono grau, algo conectado à habilidade de compreensão e talento de uma pessoa. E a intenção do fogo que ele cultivou era mais fácil de cultivar do que a intenção do espaço, então o dragão-serpente acreditava que alcançaria o nono grau primeiro. Mas não era mais tão certo disso. Bzzz. Bzzz. O espaço da dimensão do manto do espaço-tempo tornou-se distorcido e desordenado. Aqueles de baixo cultivo e não qualificados em intenção do espaço seriam incapazes de sobreviver nesta dimensão. Essa situação persistiu por um ano inteiro, só piorando com o passar do tempo. Um dia, a distorção do manto do espaço-tempo parou de repente. Sucesso. O dragão-serpente abriu os olhos e esperou com a respiração suspensa. De repente, uma intenção do espaço profunda e insondável começou a emanar de Zaufeng. A dimensão distorcida foi instantaneamente pacificada. O dragão-serpente também percebeu que essa dimensão havia se tornado ainda mais vasta e robusta. Nono grau da intenção do espaço, meio passo a Lorde Divino. Zaufeng de repente abriu os olhos, seu corpo disparou para o ar. Com sua intenção do espaço no nono grau, ele agora tinha controle quase total sobre o poder do manto do espaço-tempo. Mestre, parabéns por se tornar o meio passo a Lorde Divino. O dragão-serpente imediatamente expressou seus parabéns. Ao se tornar o meio passo a Lorde Divino, Zaufeng voltou ao seu lugar e sentou-se de pernas cruzadas no chão. Ele precisava estabilizar sua base, e suas outras intenções ainda tinham espaço para melhorar. Além disso, agora que sua intenção do espaço havia alcançado o nono grau, ele poderia cultivar o quinto nível da técnica de origem do caos celestial. Depois de cultivar esse nível, ele teria um salto significativo em força. Três anos no manto do espaço-tempo se passaram em um piscar de olhos. Nesse período de tempo, Zaufeng fundiu suas intenções e também aumentou um pouco os níveis de suas outras intenções. Além disso, ele começou a cultivar o quinto nível da técnica de origem do caos celestial, e seu poder divino da origem do caos ficou ainda mais poderoso. Enquanto cultivava esta arte, Zaufeng também cultivava a poderosa habilidade de combate do quinto nível, o Buraco Negro do Caos Celestial. Esta habilidade foi uma versão atualizada do Anel da Origem do Caos. Ele fortaleceu ao máximo os poderes defensivos e devoradores dessa habilidade e também adicionou capacidades ofensivas. Embora o Buraco Negro do Caos Celestial fosse uma habilidade de combate do quinto nível da técnica de origem do caos celestial, ainda era incrivelmente difícil de cultivar. Era preciso estar quase no pico do quinto nível para realmente usá-la. Zaufeng tinha apenas uma compreensão básica disso neste momento. Ele precisava de mais tempo até que pudesse exibir totalmente seu poder. O tempo passou voando, e Zaufeng estava agora em reclusão dentro do manto do espaço-tempo por oito anos. Um dia, Zaufeng sentiu uma onda poderosa de energia de sua dimensão interespacial e encerrou seu cultivo. O que há de errado? Zaufeng tirou o fragmento do artefato ancestral. O fragmento do artefato ancestral havia liberado aquela onda poderosa. Mestre, o Lorde Vale do Crepúsculo deseja que eu lhe diga que Xin Weng pediu sua ajuda. Uma voz idosa veio do fragmento do artefato ancestral. A raça dos deuses gigantes possuía o selo do deus antigo, permitindo que ele se comunicasse com o Lorde Vale do Crepúsculo dentro do reino divino da raça da luz, e o Lorde Vale do Crepúsculo tinha uma forma de se comunicar com o fragmento do artefato ancestral. O que? A raça dos deuses gigantes está em perigo. Zaufeng estava atordoado. Quando ele perguntou a Xin Weng como as coisas estavam indo no anel de trocas do reino divino, Xin Weng disse que estava tudo bem. Mas se Xin Weng agora estava pedindo diretamente a ele ajuda, estava claro que a situação da raça dos deuses gigantes não era nada boa. Agora que ele pensava sobre isso, tinha que ser o caso. Mesmo que Xin Weng tenha obtido uma enorme quantidade de recursos do reino divino da raça da luz, a raça dos deuses gigantes não poderia se desenvolver a um nível forte o suficiente para lutar contra o salão da alma ancestral em apenas algumas décadas. Xin Weng esperava que Zaufeng e Zau Yufei usassem suas conexões para que a raça espiritual enviasse reforços. No entanto, a raça espiritual estava a uma grande distância da zona de Xixing, e as duas raças não tinham nenhum relacionamento anterior. Além disso, a raça espiritual acabara de passar por uma grande guerra e precisava de tempo para se recuperar de suas perdas dolorosas. Qualquer raça racional nunca ajudaria uma facção estranha em um momento como este. Mas Zaufeng ainda precisava tentar. Ao deixar o manto do espaço-tempo, Zaufeng foi encontrar o segundo ancião e explicar a situação. Zaufeng, o patriarca está viajando para o exterior, o grande ancião está recluso e as palavras amaldiçoadas da morte em meu corpo não foram completamente desfeitas. Além disso, esta é uma guerra entre faixões cinco estrelas de uma zona diferente. A raça espiritual não está em lugar de intervir, como esperado, a raça espiritual não poderia enviar reforços, com o segundo ancião fazendo uma recusa diplomática. A raça espiritual era uma facção da zona Ziling. Na verdade, era bastante inapropriado intervir em uma guerra em outra zona. Além disso, as esperanças da raça dos deuses gigantes derrotando o salão da alma ancestral em seu nível atual de força eram minúsculas. Se a raça espiritual enviasse reforços imprudentemente, eles poderiam não voltar. Já que é esse o caso, vou sozinho a expressão de Zaufeng era sem emoção. Ele só foi capaz de atingir seu nível e possuir um tesouro que desafia o céu como o fragmento do artefato ancestral porque Xinguang foi contra toda a sua raça e apoiou Zaufeng na entrada do tesouro do legado ancestral. Além disso, Nangongxeng e Kunweong também estavam com a raça dos deuses gigantes. Além disso, Zaufeng acabara de se tornar um meio passo a Lorde Divino, sua força aumentando significativamente. Ele tinha confiança para lutar até mesmo contra um Lorde Divino. E a guerra não era necessariamente uma coisa ruim. Na guerra anterior, ele colheu uma grande colheita da raça chama dourada ardente e trocou-a por 20 milhões de cristais divinos de alta qualidade. Mas esse tipo de fortuna ainda não era nada em um lugar como a casa de leilões do Reino Divino. Ajudando a raça dos deuses gigantes, ele pode ganhar ainda mais dinheiro. Zaufeng, você não deve ser precipitado. O segundo ancião imediatamente fez uma careta. Zaufeng tinha uma chance extremamente alta de se tornar um Lorde Divino, mesmo alcançando o segundo ou terceiro céu. Ele tinha tanto potencial que a raça espiritual estava praticamente considerando-o como um membro de sua raça. Ancião, fique à vontade. Naquela época, mesmo o Lorde Divino Nuvem de Fogo não podia fazer nada comigo. Zaufeng declarou com confiança. O salão da alma ancestral não pode ser comparado à raça chama dourada ardente. Esta facção foi poderosa o suficiente para derrubar a raça dos deuses gigantes. Isso por si só é uma evidência de quão anormal é o segundo ancião imediatamente tentou persuadir Zaufeng. Mas de repente, a poderosa energia do espaço irrompeu do corpo de Zaufeng, isolando o espaço circundante. Até o segundo ancião sentiu alguma supressão espacial. Você é um meio passo a Lorde Divino? O segundo ancião ficou pasmo. Zaufeng já era um meio passo a Lorde Divino e estava na intenção do espaço. Os Lords Divinos Comuns já estavam indifesos contra os Zaufeng do passado e agora eram ainda mais incapazes. Mesmo se Zaufeng não fosse páreo para ele, com sua intenção do espaço de nono grau e sua lei do tempo, escapar seria uma tarefa fácil. No final, o segundo ancião concordou em permitir que Zaufeng fosse e ajudasse a raça dos deuses gigantes. Ancião, eu confio Yufei a você. Antes de partir, Zaufeng estava um tanto desconfortável em deixar Zau Yufei. Zau Yufei tinha um potencial enorme e, se ela tivesse tempo suficiente, ela poderia amadurecer rapidamente. Zau Yufei estava atualmente em reclusão e Zaufeng não tinha contado a ela que estava indo embora. Zau Yufei não tinha força para ser útil em uma batalha entre faixões cinco estrelas. A raça dos deuses gigantes não estava segura no momento, e a raça espiritual nunca deixaria Zau Yufei partir de qualquer maneira. Para minimizar os problemas, Zau Yufei decidiu ir sozinho. Zau Yufei, a raça espiritual não pode enviar muitos especialistas, mas ainda podemos enviar alguns deuses antigos do oitavo ou nono grau com você. O segundo ancião ainda estava um pouco inquieto. Não há necessidade. Zau Yufei rejeitou a oferta bondosa do segundo ancião. Se um Lorde Divino estivesse liderando a equipe, a raça espiritual seria capaz de chegar à zona de Xixing um pouco mais rápido, mas trazer alguns deuses antigos do oitavo ou nono grau iria apenas atrasá-lo. Zau Yufei não iria sozinho. Ele tinha muitos ajudantes poderosos vindo com ele. Além disso, se Zau Yufei fosse sozinho, ele poderia usar o reino divino da raça da luz, permitindo-lhe chegar à zona de Xixing em muito pouco tempo. Ele naturalmente não podia permitir que estranhos soubessem disso. Todos esses fatores influenciaram a recusa de Zau Yufei. Depois de deixar a raça espiritual, Zau Yufei foi para uma área escondida e isolada. Um mês depois, Bang! Bzzzzzzz. O fragmento do artefato ancestral flutuou no ar, liberando uma imensa energia do tempo que se conectou com outra enorme onda de energia. Alguns momentos depois, um caminho foi formado. O reino divino da raça da luz era de um nível incrivelmente alto e continha enormes quantidades de energia. Neste momento, o Lorde Vale do Crepúsculo havia movido o reino divino para perto da zona de Xilin e estabeleceu um caminho, e Zau Feng foi capaz de entrar diretamente no reino divino da raça da luz. Depois de entrar no reino divino, Zau Feng seria capaz de chegar à zona Xixinga ainda mais rapidamente. Uau! Zau Feng saltou no caminho. Depois de um momento de distorção no espaço-tempo, ele apareceu no terreno proibido do reino divino da raça da luz, próximo à árvore do tempo. Um ancião flutuou na frente dele, seu corpo feito de fluxos de luz. Senhor Lorde Vale do Crepúsculo, muito obrigado. Zau Feng examinou cuidadosamente o Lorde Vale do Crepúsculo. Se seu palpite estiver correto, o Lorde Vale do Crepúsculo era atualmente um Lorde Divino do primeiro céu, mas ele parecia exalar uma aura insondável. Não faz muito tempo desde o nosso último encontro, mas você já é meio passo a Lorde Divino. O Lorde Vale do Crepúsculo ficou bastante surpreso. Zau Feng havia deixado este lugar como um deus antigo de nono grau. Tenho que agradecer a colheita do reino divino da raça da luz, disse Zau Feng com um sorriso. Zau Feng passou o período seguinte dentro do reino divino da raça da luz, cultivando ou aprimorando-se em áreas perigosas. Três meses depois, o Lorde Vale do Crepúsculo criou outro caminho e enviou Zau Feng para a zona de Xixing, perto do local da raça dos deuses gigantes. Havia um terreno proibido extremamente perigoso na zona de Xixing, conhecido como Submundo Ardente. O mundo estava envolto em uma névoa vermelha repreensiva. Até mesmo um deus verdadeiro de sexto grau que se aproximasse deste lugar seria rapidamente atacado por veneno de chamas corrosivas. O veneno da chama aqui era muito especial, não apenas invadia o corpo, mas também afetava a alma. Quanto mais longe se aventurou, mais forte o veneno da chama se tornou. Até mesmo os deuses antigos seriam afetados até certo ponto. Ocasionalmente, podiam-se ver figuras gigantes e negras na lava escaldante no subsolo, cada uma delas exalando perigosas auras em chamas. Uau! 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 Várias figuras estavam atravessando lentamente o submundo ardente. Seu líder era um homem alto e esguiu como uma expressão fria e severa. Seu corpo estava imenso em uma névoa escura e fantasmagórica que impedia a entrada da névoa venenosa escaldante. Ah! Um grito veio da parte de trás do grupo. Vários especialistas e praticantes do dao da medicina foram mortos imediatamente. Eles realmente sabem se esconder. E pensar que eles fugiriam para um lugar como este. Um deus antigo de nono grau amaldiçoou. O salão da alma ancestral havia mobilizado quase toda a facção para encontrar a raça dos deuses gigantes, vasculhando quase cada centímetro da zona xixingue. Suas lutas estão prestes a acabar. O líder, Lord Divino Espírito Maligno, riu perversamente.